O que é o vinho evoluído? Juscelino, o que você achou do vinho? Te surpreendeu? Olha, Edu, um recado aqui para o nosso grande amigo Lucindo Copac. Eu não acreditei que é 2004. Com essa elegância, essa fruta vermelha. Lógico que ela está um pouco geléia, conforta, mas é interessantíssimo. É interessantíssimo. Eu fiquei aqui muito honrado em degustar esse Volpe Cabreração Vila 2004. Parabéns, Lucindo. Obrigado, Juscelino. Obrigado. Obrigado. Obrigado.